No vídeo de hoje você vai conferir uma excelente dica para utilizar em notebooks da Samsung. É de como você, mesmo que baixar a tampa, deixar o seu notebook fechado, ele continuar funcionando. Por padrão, muitos deles já vêm configurados para que quando você fechar, ele suspenda ou quando você fechar, com que ele desligue ou reinicie, o que não é nada legal. Você pode tirar algo não salvo, um documento que você estava desenvolvendo e esqueceu, fechou ele para se locomover, porque é muito ruim você ficar carregando ele assim aberto e você fechou e aí não deu nada certo. Eu vou mostrar a forma padrão que esse aqui está. Se eu venho aqui, fecho essa tampa dele, acabei de fechar, beleza. Eu vou mostrar o que acontece quando eu aqui levanto. Então, eu vou aqui nele e vou levantar, vou abrir ele aqui. Abrindo ele de novo, ele está nesse modo aqui de suspensão. Então, quando eu vim, eu peguei ele aqui, fechei, abri ele de novo, olha o modo que ele vai voltar aqui. Ele vai ficar nessa forma que ele já fez, que ia mostrar a tela que estava ali, mas ele vai mostrar agora que ele suspendeu o notebook automaticamente, pedindo uma senha para que eu retorne, para que eu volte a trabalhar nele. O que também acabou não sendo tão legal, olha, ele acabou deixando nesse modo suspensão e vai pedir aqui uma senha. Nesse modelo não é ruim de tudo, porque ele ainda volta sem desligar. Tem modelos que realmente eles desligam e realmente eles reiniciam, mas nós vamos tirar essas duas opções. Vou colocar o pin aqui para seguir com o procedimento passo a passo que você vai seguir. Já desbruquei o notebook, vou aproximar aqui da tela. Eu não gosto muito de quando eu faço esses vídeos gravando a tela, eu sei que a qualidade ela reduz um pouco, mas quando você faz gravando a tela, você não consegue mostrar os detalhes de como realmente ocorreu, não teria como mostrar como vai acontecer quando fecha e abre a tampa, o que é uma questão muito interessante. Mas você vai perceber aqui que dá para seguir o tutorial certinho. Vou clicar aqui na lupa e nós vamos digitar por painel de controle. É só você seguir aqui, painel de, quando você digita painel de, vai ter painel de controle. É só você clicar em cima dessa opção aqui, painel de controle, beleza? Acessamos aqui o painel de controle, ele vai agora abrir essa tela. Uma tela como essa vai aparecer para vocês. Vem aqui no cantinho onde está ícones pequenos e você vai deixar os ícones maiores. Antes, clica aqui no quadradinho para que você maximize e ele fique a tela maior. Depois você vem aqui, tem essa parte aqui, que provavelmente o seu vai abrir como categoria, dessa forma. Então você muda aqui para ícones pequenos, fica mais fácil de você encontrar a opção que nós precisamos. Então ícones pequenos e nós vamos agora procurar por essa questão de opções de energia. Note aí na tela, opções de energia, posso clicar em cima. Opções de energia, mais outras opções vão aparecer. E você tem aqui o escolher a função do fechamento da tampa. Note que ele está bem no cantinho aqui, escolher a função do fechamento da tampa, podemos clicar. Como eu disse, olha a forma que ele está. Quando eu pressionar o botão de energia suspender, conectado suspender. Eu já gosto de mudar aqui para desligar. Então quando eu pressionar esse tipo de botão, eu já desligo, de repente o notebook travou alguma coisa, então deixa desligar. E a nossa principal função está aqui, quando eu fechar a tampa. Quando eu fechar a tampa, tem suspender, hibernar, desligar. Nós vamos agora nessa parte aqui, escolher desligar. Tem várias opções ali e nós vamos escolher, aqui na verdade desligar não, vamos escolher nada a fazer. Quando eu fechar a tampa e eu estiver na bateria, eu quero nada a fazer. Não quero que ele faça nada, nada a fazer. Quando eu estiver fechando a tampa e estiver conectado no carregador, eu quero que também nada a fazer, nada a faça. Beleza, escolher aqui essas duas opções, nós vamos agora ali embaixo para salvar. Se eu não salvo, ele não mantém as alterações. Está aqui, salvar as alterações. Então nós vamos salvar, salvando as alterações. Salvei as alterações, ficou ali dessa forma. Vamos ali de novo, escolher fechamento da tampa, está ali desligar, desligar, nada a fazer, nada a fazer. Quando eu fechar a tampa, nada vai fazer. E é isso que nós queríamos mesmo, já está configurado aqui. Vamos agora voltar aqui nessa parte para testar e eu mostrar para vocês o que vai acontecer agora. Vou sair dessa tela aqui, posso clicar lá no X lá em cima, vou sair. E olha o que vai acontecer quando eu fechar essa tampa. Vamos agora fechar a tampa do notebook para mostrar para vocês que nada vai acontecer. Vou pegar a tampa, fechando ele aqui, fechando, beleza. Fechando, fechei. E vou agora abrir a tampa do dispositivo para mostrar de onde ele vai continuar. Fechei ele, vou pegar aqui e abrindo ele, olha o que vai acontecer. Continua da onde eu estava, continua na mesma tela que eu estava, ele não encerrou, não aconteceu nada aqui. Bem interessante, vamos fazer mais uma vez e nessa eu vou abrir algo aqui. Então, vou clicar aqui nessa parte, vamos aqui, clicar em cima. Aqui, se eu for pesquisar algo, posso pesquisar. Vou abrir aqui o bloco de notas, então abrindo aqui um bloco de notas. E quando eu fechar e voltar, ele vai voltar nessa parte aqui, olha. Estou aqui com a palavra escrita teste na tela. Vamos fechar, fechando o notebook, fechando aqui a parte dele. Vamos abrir de novo, ele volta na onde estava, perfeito. Então, é uma excelente função para você utilizar aí no seu notebook da Samsung. Vai aparecer aí na tela outras dicas, outras indicações de vídeos para você assistir. E também a nossa playlist que você pode visitar e assim você continuar assistindo e aprendendo muito. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima.